A reportagem do Tribuna do Leste, mais uma vez, está presente aqui na BR-262, acompanhando a situação dessa rodovia, que é lastimável, né? Para não dizer pior. Os buracos estão por toda parte, atrapalhando a vida de motoristas que têm que passar por aqui diariamente. A gente está, inclusive, próximo a um buraco gigante, onde foi colocada uma bananeira, mais uma forma de protesto, por parte de pessoas que utilizam sempre essa rodovia BR-262 para transitar entre Realeza e também Manhuaçu. A situação dessa rodovia é triste. Os motoristas reclamam muito dos buracos que estão em excesso e em tamanhos variados. Alguns, inclusive, ocupam praticamente toda a pista e não tem opção para os motoristas se não passar pelo acostamento ou também pela contramão para tentar passar por esses buracos sem um prejuízo maior em relação aos veículos e de uma forma também que não ocorram acidentes, né? O que acaba se tornando bem propício, porque os buracos, como eu disse, estão por toda parte. Alguns ocupam praticamente a pista toda. Não há escapatória. Às vezes a pessoa, o motorista, tenta passar pelo acostamento ou pela contramão, mas aí está sujeito a algum tipo de acidente. O diretor do DENIT, Rômulo Freitas, informou que existem três frentes atuando numa operação tapa-buracos na BR-262. Uma entre Matipó, Abricampo e Realeza e outra aqui em Manhuaçu. Uma outra também no sentido João Molevade. Aqui em Manhuaçu, mais especificamente, foi feito um trabalho mais recente de tapa-buracos, mas que não surtiu muito efeito, até por causa dessa chuva forte que vem caindo nos últimos dias na cidade. Os buracos que foram tapados foram reabertos, por isso essa reclamação intensa por parte dos motoristas e dos proprietários de veículos. Eles a todo momento chamam a atenção da gente, falam desse problema triste que está aqui na BR-262, mas ainda nenhuma solução foi tomada definitiva. A gente percebe aqui uma bananeira que foi plantada na pista, como forma de protesto. O diretor do DENIT, Rômulo Freitas, informou à nossa reportagem que uma equipe do DENIT nacional vem realizando levantamentos na região. A única solução prevista seria uma reforma completa do pavimento da rodovia. Não há como mais realizar a operação tapa-buracos, porque eles duram pouco tempo por causa da situação da pista, que já é antiga e o pavimento já está totalmente vencido. É preciso uma nova operação para refazer a BR-262 aqui em Manhuaçu, até a Realeza, também até Reduto e até a divisa com o Espírito Santo. O que nós esperamos é por uma solução para uma maior tranquilidade por parte dos motoristas.